Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver o bolo aí realizado e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês, mas vamos a esse bolo, esse bolo eu irei trabalhar com o bico 22 da Wilton, eu vou fazer um trabalho em S, só que em pé, tá, então, vou começar aqui, ó, assim, ó, às vezes a gente faz essa posição deitável e agora hoje, agora que eu estou fazendo ele aqui em pé, bem juntinho, essa primeira parte aqui do nosso bolo vai ser todo branco, e vou movimentando aí pessoal, isso vai dando certo aí. Então, só vou fazer esse trabalho aqui, ó, fechando aqui todo o bolo. E aí E aí E aí E olha aqui rapidinho o nosso trabalho, aqui na lateral. Nossa lateral está pronta e vamos para a parte de cima na lateral, vou trabalhar com o Bipo 2D da Wilton, vou fazer aqui o torcidinho, bem próximo aqui. O 2D é uma pitanga fechada, vou fazer o trabalho aqui também. Aqui, então aqui vou deixar com uma frente aqui do meu bolo. Vou fazer lá também. E vamos continuar o acabamento na base do meu bolo. A cor é azul da iceberg, a mesma cor que eu utilizei na parte de cima e o bico é o 24 da Wilton, é um bico bem pequenininho. Então, vou fazer só um acabamento de torcidinho aqui também, bem na base aqui, vocês podem ver a grande diferença entre o 24, a parte de cima foi o 22, mas olha que bonito que fica o acabamento. Então, vou fazer toda a minha lateral do meu bolo. Um bolo. Um bolo. Um bolo para dentro e um bolo para fora e assim a gente vai fazendo torcidinho. Aqui também. Pronto. E vamos continuando. E agora com o bico chuveirinho, tá? Pessoal, eu coloquei aqui só umas gotinhas de azul, só para não deixar tão branco e vou passar aqui, ó. É o azul da iceberg, só umas gotinhas. Estou fazendo esse tipo de acabamento ou eu faria com um outro tipo de bico. Vou usar tupper aqui, ó. Eu só deixo cair, ó. E olha aí, pessoal, porque hoje é aniversário dele, é aniversário do Lep. É isso aí, o amor pelos bichos e olha a foto dele aqui, que formosura. Sim, é muito amor envolvido. E hoje ele está aí completando um aninho de vida. Parabéns, hein, Lep. Que benção encontrar essa família. E vamos aqui, aos tupper, aqui no bolo do Lep. Vou colocar uma lá atrás. Assim. E vamos aqui também, ó. Tem as patinhas aqui, olha que ela cola atrás. Vamos enfeitando aqui. O bolo dele. E vamos aqui também. E olha aí, pessoal, mais um bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Deixaram o seu like. Parabéns, Lep. Parabéns para essa família linda que te acolheu e te ama muito. E Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.